Salve, salve, Iconic, Hip Hop Mulher, isso aí é nóis, meninas do estilo, chegando junto. Salve Marola, salve Ister, DJ Elge, olha eu aqui, ui, ui, tirei muitos retratos, vídeos que a gente gosta, tomada de vida, vamos que vamos, tchau, caralho, espero que vocês curtam aí, nosso sonho é assim. E aí E aí E aí Palavras ao leão, fez de mundo cruel Aos pelo papel, perderam o rumo do céu Quem acredita em Noel, acredita em saci Eu acredito, adolescente no lança virão Se se trepe, hoje é qualquer sincone, virou lenta Rap na pele, eu tô falando que na destino é problema Estamos em evidência, não tem como negar Não viemos aradar, viemos incomodar Vida de estilo, cumpade É nóis que tá Vida de estilo, cumpade É nóis que tá Então aguenta sistema, minas de estilo é problema sem agradar Então aguenta sistema, minas de estilo é problema sem agradar Então aguenta sistema, minas de estilo é problema sem agradar Então aguenta sistema, minas de estilo é problema sem agradar Então aguenta sistema, minas de estilo é problema sem agradar Então aguenta sistema, minas de estilo é problema sem agradar Pois crente até, o diabo é a perfeição de vital Eu sou pecadora, sou mulher, vida de fé Vestilo CI, fale o que quiser Só não me desvalorize, sou CI, sou do queiro Tipo, esse é meu ser, então me respeite Fiz de mim que respeite, esse não veio do queiro Atitude traz dinheiro, recalcada, se incomoda Salve para os guerreiros, não tenho muito dinheiro Respeita que prevalece, atitude de mulher Conceito no sobre, deve só se voar Tô com que ideia pro clírico, o carro é reto Mina de estilo no time, aqui eu certo pelo certo O errado não admito, tanto só é problema Vou vive forte e tima Mina de estilo é problema, é problema sem agradar Tava que pra, incomoda Então aguenta o sistema, mina de estilo é problema sem agradar Tava que pra Então aguenta o sistema, mina de estilo é problema sem agradar Tava que pra, incomoda Não aguenta o sistema Tava que pra O brilhante eu já dou meu David, David não faz parte Como os potas discutei, sempre evitei as bestas Ele é mais um grafite, é minha arte Ao rap, minha lealdade Se eu me formando um patão, te muda, olha o liga Se tá ficando em formação, não tem minha profissão Eu sou minha divisão, assalto a sua audição É, pagate linda e gostosa E se vejo por tão pouco, essas vidas são fodas E se jogam nos braços do louco Ei, por favor, tome incesto do hit com voz Mulher de valor, em Provérbios 31 Tá escrito Tá escrito Minas de estilo, som nascente Quem cantos da Zé no Ceilão, é nóis Então alguém desse sistema, minas de estilo É problema sem agradar Então alguém desse sistema, minas de estilo É problema sem agradar Então alguém desse sistema, minas de estilo Não tem problema sem agradar Então alguém desse sistema, minas de estilo É isso aí Meu nome é Débora, clamorosa, ninguém esquece Aqui no Canic, canto funk, canto rap Até o meu som, viemos pra somar Aqui, as minas, é nóis que tá Pode crer Salve, salve, graça Salve, salve, meu quadrinho Salve, salve, Alex do cirurgia É nóis Tamo junto Fléu Foz, 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 foz Foz, 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 foz Somos mina de estilo Sou brinquedos de macho Dentivo a dia Capacho Sou mulher Enche só E conquista Sua tensão Você me revela Exposição Em terra de gatinhas Salerno é rainha Em terra de gatinhas Salerno é rainha Você seu corpo Rebole Redurece o que tá mole Depois não chore Quando ninguém Querer seu homem Algumas mentiras Intrapassada Mas dispensa Sae, vou mostrar Sou filha de miscata E sem salão Eu tenho criação Não quero ser santa Pois já Pentei demais Mas saca de uma coisa Eu tenho mãe Tenho pai Descada, salve, suba seu caráter Foz, sua paz Sem tosos de latinhas Desconhe as suas ideias Resposta de odisse Pra quem não me conhece Somos mina de estilo Descada, salve, suba seu caráter Descada, salve, suba sua frase Sem tosos de matriagem Desconhe as suas ideias Sem escoça de odisse Pra quem não me conhece Somos mina de estilo Mulher perfeita, ousada Estoubecida, sabe o que quer Custilhar a vida Não é somente sua conquista Cheia de marro que não lhe agrada Deixa de lado E procura ser amada Tem vestida Mulher de curso Fim de divisão Se garante na sua posição Não é pra qualquer um Que ela dá mole, não Não é pra qualquer um Tô falando de mulher perfeita Que não se amara Com fofoca alheia Sabe seu proceder Mexe Que tu vai ver Mexe Que tu vai ver Descada, salve, suba seu caráter Mostra sua face Em toque de maquiagem Esconhe as suas ideias Sem escoça de odisse Pra quem não nos conhece Somos mina de estilo Descada, salve, suba seu caráter Mostra sua face Em toque de maquiagem Esconhe a sua ideia Pra quem não nos conhece Somos mina de estilo Ah, 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 ah Mina de estilo Minas de estilo Vem lá já É nóis Brasília É o hip-hop É o rap É o rap É o rap É o rap